Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. O prefeito de TAPES, Silvio Rafael, participa nesta terça-feira, 31 de janeiro, do seminário promovido pela Academia Brasileira de Filosofia e pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. O evento, que abordará pautas importantes que as administrações municipais enfrentarão nos quatro anos de mandato, será realizado nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2017 no Ministério Público em Porto Alegre. O evento será dividido em três blocos, sendo o primeiro deles abordando os problemas que os prefeitos encontrarão nos primeiros dias de administração, no segundo, serão apresentadas as responsabilidades administrativas civis e penais de todos os gestores e, por fim, trará as possibilidades existentes para minimizar os efeitos da crise. O seminário contará com a participação do governador José Ivo Sartori, além da presença do ministro do STJ, Ribeiro Dantas, e do ex-presidente do STF, Carlos Aires Brito. O seminário contará com a participação do STJ, Ribeiro Dantas, e do ex-presidente do STJ. O seminário contará com a participação do STJ, Ribeiro Dantas, e do ex-presidente do STJ, Ribeiro Dantas, e do ex-presidente do STJ.